Parte 2, em cima de um 179, tudo no E, dobrado Esse final, que é um cromático ascendente, é em cima do próprio shape 7 repetições completas, no 8º grupo, que é o 8º compasso Então é 1, 2, no E, né? Essa parte da subida 1, 2, no E, né?